Mucudinho, qual a sua opinião sobre o cabo? O moleque, ele literalmente finge que não beta ninguém e os caralhos, sendo que é o que ele mais faz, tá ligado? É o homem beta. É o homem beta, esse moleque aí. Ou seja, tá ligado? Palhaço. O moleque tá falando que eu sou beta, sendo que tem um clipe dele aqui mandando o Twitter de uma mina, tá? Ele foi divulgar o Twitter dele e mandou o Twitter de uma mina. Eu neguei! Eu neguei! Eu neguei que eu sou beta! Eu neguei! Eu neguei, eu neguei, eu neguei! Eu posso falar. Eu tenho dinheiro, eu tô no meu lugar, que ele fala. Eu tô no meu lugar, que ele fala. Eu tô no meu lugar, que ele fala. Eu sou beta, eu vou, eu tô no meu lugar, que ele fala. Você é um beta do caralho! Você se foda, se foda. Você... É o outro lugar que ele fala. Você é um beta. Você é um baita do caralho, você faz éimen. Você faz éimen quanto você tá conversando com mulher, filho duma puta! Seu lixo, seu lixo, seu lixo. Seu lixo, seu lixo, seu lixo. Sem 타imi. Mas tá falando... Eu tô estremando. 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 Olha como eu vou crescer. Vai tão bom do seu fio. Seu beta do caralho, seu beta filho duma puta do caralho. Lixo. Acabou as beta de berger. Aqui ó, aqui ó. Não, vou ver com vocês, tá ligado? Ó Vou até mutar aqui, ó Ó, ó Vem comigo, vem comigo, vem comigo Ó Eu vou me divulgar aqui Ó, eu vou me divulgar aqui, ó Se liga, ó Tá aqui no Twitter Tá aqui no Twitter Ó Ó, ó Olha o que tá escrito ali, ó HTTPS2.barra.twitter.com.barra O Twitter do Mamina Tá? Right? Não, não é essa aqui Ó, olha, ele assumiu o caralho, ele ficou desesperado, ó Ó, ó Viu, né? Viu? Viram, né? Viram? Eu assumi, assumiu porra nenhuma Assumiu porra nenhuma, assumiu porra nenhuma Beta, desgraçado Verme, Betinha A diferença é que eu sei que eu sou beta E você fica falando Ai, ele também aconteceu com a minha mãe aqui Será que não é sua mãe? Eu sou filho de uma puta do caralho Seu mentiroso Falso do caralho Boas caras Vem essa poda, essa máscara Seu imbecil do caralho Abre live pra beta mulher, é isso mesmo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau